É pra se apaixonar com o Fábio Testado No meio da vaquejada Assim ó Meus olhos refletem nos meus O farol das estrelas E procuro no azul os meus sonhos Para não perdê-la Nossa vida é a vida A cama é o porto de amor Onde espero feliz pra revelar Toda linda e cheia de luz No teu corpo de estrela E é tão bonito o amor que a gente faz Tem tanta cor, tem tanta paz Nos braços da estrela cadente Como adolescente eu me dei Se o brilho da nossa verdade Voar para a eternidade A estrela da felicidade encontrei A primeira vez que te beijei No céu da cidade de neon Pulei nos teus braços Pulei nos teus braços Me joguei Eu voei 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 de prazer no céu de anil Contigo ao meu lado Eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar Te amar Cadê os meus apaixonados em plantão Vai junto com o cabelo intestado Assim ó Os teus olhos refletem nos meus No farol das estrelas E procuro no azul dos meus sonhos Para não perdê-la E nossa cama é o porto de amor Onde espero feliz pra revelar Toda linda e cheia de luz No teu corpo de estrela E é tão bonito o amor que a gente faz Tem tanta cor Tem tanta paz Nos braços da estrela cadente Como adolescente eu me dei Se o brilho da nossa verdade Voar para a eternidade A estrela da felicidade Baixinho Geral canta com o cabelo intestado Vai A estrela da felicidade Eu me dei No céu da felicidade Pulei nos teus braços Eu voei Eu voei Voei de prazer no céu de anil Contigo ao meu lado Eu vou voar Em qualquer lugar desse Brasil Te amar Te amar Que canção, meus amigos Quem gostou dá um gritão aí Se é o gordinho pra tocar no fundo do seu coração Falando de amor Alô Giovanni Guedes O homem do ouvido de ouro E veja só você Por aí sofrendo Beba outra dose Porque eu sei que tá doendo Eu fiz a minha parte, eu sei Você falou que eu não saia da sua vida E eu saia da sua vida E beba sua pabulagem com cachaça Se queimou a língua, esfria e com brasa Olha como eu tô O mundo ao giro, o mundo ao giro Beijando na boca, na cama Como a pessoa que não é você E nunca mais vai ser Com o corpo suado Amado Dobrado E não é você E nunca mais vai ser Oh, 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 oh fixa E eu citizeniferente Renceu no Eu sei, você falou que eu não saía da sua vida E eu saí da sua vida Olha que beba sua barulagem com rachasa Se queimou a língua, espira e com brasa Olha como eu tô, como o mundão girou Beijando na boca, na cama Com outra pessoa que não é você E nunca mais vai ser Um corpo suado, amado, dobrado E não é você E nunca mais vai ser Beijando na boca, na cama Com outra pessoa que não é você E nunca mais vai ser Um corpo suado, amado, dobrado E não é você E nunca mais vai ser Quem perdeu foi você Esse algodinho diferente dos vozes Oi, Jamar e Guedes Parceiro Jamerson Guedes Tamo junto Em nome da Tapa Vex E se amar e pelas E que me ilumina É pra vascar o coração Oh, mulher rosa de amor, é Amor, te quero Se for preciso, eu espero Seu coração ferido Cicatriza Todos os seus medos Vou proteger Com o peio Pra mim você pode se entregar Nosso amor vai durar Juro pra tu Eu vou ser tua mulher Te prometo Vai dar certo Viver Toda a nossa história De amor Baby, vem ao que vier Sermos tu É pra tocar no paredão É pra lascar o coração É pra lascar o coração Isso é mar e pelas E que me ilumina Amor, te quero Se for preciso, eu espero Seu coração ferido Cicatriza Todos os seus medos Vou proteger Com o peio Pra mim você pode se entregar Nosso amor vai durar Juro pra tu Eu vou ser tua mulher Te prometo Vai dar certo Viver Toda a nossa história De amor Baby, vem ao que vier Sermos tu Amor, se você mudar Eu vou ser tua mulher Eu prometo Mas se você não mudar Não vai dar certo Desse jeito Cada sorriso Uma foto Lembrança do meu coração Sentado no sofá Da sal Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras C Eu canto a nossa canção Memória em filme Perdei amor E terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue nossos livros A fotografia Joga fora no lixo Leve sua roupa E o quadro da sala Sua liberdade Sua liberdade Fico num vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Alô, meu parceiro Tom da Flor de Tom A melhor tem olho Da Águas Alagoas Cada sorriso Uma foto Lembrança do meu coração Sentado no sofá da sala Falamos da nossa paixão Eu digo as palavras C Eu canto a nossa canção Memórias de filme De amor Que terminou em traição Pegue todos os CDs Pegue nossos livros A fotografia Joga fora no lixo Leve sua roupa E o quadro da sala Sua liberdade Fico num vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Pegue todos os CDs Pegue nossos filmes Nas fotografia Joga fora no lixo Leve sua roupa E o quadro da sala Sua liberdade Fico num vazio imenso Nesse apartamento Vou te arrancar Do meu pensamento Tu me deixe sozinho Eu e o violão Vou te deletar Do meu coração Só dá eu e meu parceiro Casca-viva Eu e o vaqueiro Tudo milionário E aí? E final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e carca de bala Derrubar o bolujão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e carca de bala Derrubar o bolujão Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas da manhã E nós botando pegada As aqueirinhas tudo beba Já tudo entreada Só dá eu e meu parceiro O casca de bala Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdemos a vaquejada Nós não perdemos a vaquejada Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdemos a vaquejada Nós não perdemos a vaquejada Sucesso no outono Minha na hora Só dá eu e meu parceiro Casca de bala E final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e casca de bala Derrubar o bolujão Final de semana tem Nós vamos para o bolão Eu e casca de bala Derrubar o bolujão Vai rolar muita cachaça E o paredão ligado Cinco horas da manhã E nós botando pegada As aqueirinhas tudo beba Já tudo entreada Só dá eu e meu parceiro O casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdemos a vaquejada Nós não perdemos a vaquejada Eu e casca de bala Eu e casca de bala Nós não perdemos a vaquejada Nós não perdemos a vaquejada Que nome do Aras, milionário Ei, vaqueiro do Brasil Vem na ponta do protetor sensacional Vem Paulinho vaqueiro Vem grandão vaqueiro Desmantelo de vaquejada Os vaqueiro é diferente A vaquejada começou Já preparei meu caminhão Curral prepara o protetor Que hoje vai ter boi no chão É de mantelo, forró, de paredão Mulher bonita, litro de drela da mão Foi a galega quem ganhou meu coração E no X1 eu fui campeão Grandão vaqueiro É de mantelo, forró, de paredão Mulher bonita, litro de drela da mão Foi a galega quem ganhou meu coração E no X1 eu fui campeão A vaquejada começou Já preparei meu caminhão Já preparei meu caminhão Curral prepara o protetor Que hoje vai ter boi no chão É de mantelo, forró, de paredão Mulher bonita, litro de drela da mão Foi a galega quem ganhou meu coração E no X1 eu fui campeão É de mantelo, forró, de paredão Mulher bonita, litro de drela da mão Foi a galega quem ganhou meu coração E no X1 eu fui campeão Mulher bonita, litro de paredão Não quis manter o De vaquejar, onde tiver de montanha de vaquejada pode me chamar que eu vou Alô mano batidão, estourou viu? É o Fabio Testado, testando os corações Aldinho Cedês, o menino da mídia Eu rezo pra você achar o amor da sua vida Alguém que seja tudo aquilo que você queria Que ele seja um homem foda e te faça feliz Já que eu não fui a pessoa que você sempre quis Eu te amo mais, eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova e amor A nossa história fica mas a gente acabou Tomara que ele te leve pra viajar Lá pra torre e ir pra onde você sonhou noivar E faça amor contigo no banco de traidor caô E leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo Vai ser bem melhor comigo Eu te amo mais, eu sei que a gente não dá certo Quero ver teu sorriso mesmo não estando perto Saber ir embora também é prova e ir pra viajar Lá pra torre e ir pra viajar Sonhou noivar Que faça amor contigo no banco de traidor caô Te leve pra viajar Te leve pra jantar naquele restaurante caro Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo Vai sabendo que isso tudo vai ser bem melhor comigo Mas deixa eu te dar um aviso Vai sabendo que isso tudo vai ser bem melhor comigo Um temporal caindo dos meus olhos Nem lembro mais a última vez que fiquei sóbrio Culpa desse cara inocente Vai sempre cama que mente Faz amor com quem só quer trazer Tu é o erro que dá sempre pra prever Mas deixa acontecer Deito nessa cama Já sabendo que o sol chega e você se vai E o coração não se mete no que a gente faz Feito marionete você vai me usando Eu odeio, mas amo Sigo nesse impasse, nessa indecisão Querendo parar e ao mesmo tempo não Feito marionete você vai me usando Eu odeio, mas amo Eu odeio, mas amo Desse cara inocente, cai sempre em cama que mete Faz amor com quem só quer prazer Tu é o erro que dá sempre pra prever Mas deixa acontecer Vento nessa cama, já sabendo que o sol chega e você se vai E o coração não se mete no que a gente faz Vento marionete, você vai me usando Eu odeio, mas amo Sigo nesse impasse, nessa indecisão Querendo parar e ao mesmo tempo não Vento marionete, você vai me usando Eu odeio, mas amo Eu odeio, mas amo A noite passada vi você discutindo Seu namorado parecia infeliz Você olhava pra mim, queria fugir Então diz pra esse cara, chega agora é o fim Ele te deixa em casa todo fim de semana Sai com os amigos pra se divertir Mas você não percebe, ele tem mais de vinte mulheres Porque você não vê Mas você não entende porquê Será que não sente prazer, vai me perder Eu digo chora, toda vez que me vê Eu quero você, sem falta desse amor Pois chora, ele não te merece Você não esquece, se acasse meu calor Mas você não percebe, ele tem mais de vinte mulheres Você não vê A noite passada vi você discutindo Seu namorado parecia infeliz Você olhava pra mim, queria fugir Então diz pra esse cara, chega agora é o fim Ele te deixa em casa todo fim de semana Sai com os amigos pra se divertir Mas você não percebe, ele tem mais de vinte mulheres Porque você não vê Mas você não percebe, porquê Não quer ser de prazer, vai me perder Ou chora, toda vez que me vê Eu quero você, sem falta desse amor Ou chora, ele não te merece Porque ela esquece, se acesse meu calor Ou chora, toda vez que me vê Eu quero você, sem falta desse amor Ou chora, ele não te merece Porque ela esquece, se acesse meu calor Mas você não percebe, ele tem mais de vinte mulheres Porque você não vê Qual é essa minha barra? Oh, 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 oh Pediu pra parar Faz barulho aí, Petrolina, vai Vai, Luiz, chama Eu acordei no quarto escuro Só lembrando os flashes de alguém que fez gostoso E sumiu no mundo O uísque na metade, long neck esvaziada Esse é o cenário de uma revada Guardei na minha mente o cheque de proveito Mas o contato dela não ficou comigo Procurei seu amor, guardeiro Oi, saudade Cê descendo do sal, partindo pra sacanagem Cê cheia de tesão, é cheia de vontade Eu preso no seu quarto, é minha liberdade Saudade, saudade, saudade Oi, saudade Olha que eu acordei O uísque na metade, long neck esvaziada Esse é o cenário de uma revada Grande em minha mente o se você viu Mas o contato dela não ficou comigo Procurei seu amor, guardeiro Oh, 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 oh... Saudade Cê descendo do sal, partindo pra sacanagem Cê cheia de tesão, é cheio de vontade Eu preso no seu quarto, é minha liberdade Saudade, saudade, saudade Cê descendo do sábado Cê cheia de tesão, é cheio de vontade Eu preso no seu quarto Saudade, saudade, saudade Saudade, cê descendo do sábado, partindo pra sacanagem Cê cheia de tesão, é cheio de vontade Ser preso no meu quarto, é minha liberdade Saudade, saudade, saudade Saudade, cê descendo do sábado Ser preso no meu quarto, é minha liberdade Saudade, saudade, saudade Cê cheia de tesão, é cheio de vontade Saudade, saudade, saudade Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essa fanfic? Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essa fanfic? Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Cabeça no céu e os pés no chão Quando eu te vejo, sinto no peito Tua intenção Tô defendendo os meus Fazendo acontecer Eu acredito em Deus Meu jeito de viver é vaga Quantas coisas aconteceu em pouco tempo Quantas confirmações tivemos nesses meses Eu comi a planta, viro sabelado Ache com tabaco, quantas histórias do carro Nós sabe viver Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essa fanfic? Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Você me libertou, por favor, fique Quem foi que te enganou com essa fanfic? Com você eu tive o meu valor Com você senti o melhor sabor Meu amor livre Meu compadre é pobre Alô, Elton, Pedro Alina Eu salvo pra você, Pajulei É Isso é opressão Patrícia virou baqueira Quando a gente ficou, quase não rolou Ela só queria ir pra barzinho chique Mas quando ela chegou no meu interior Viu que a pegada do pressão é diferente Na vida do mato Ela se apaixonou Agora toda sexta-feira É Patrícia vira vaqueira Comigo ela não tem besteira Pra Patrícia vira vaqueira Pra Patrícia vira vaqueira Quando a gente ficou, quase não rolou Ela só queria ir pra barzinho chique Mas quando ela chegou no meu interior Viu que a pegada que é diferente Na vida do mato Ela se apaixonou Ela se apaixonou Agora toda sexta-feira Agora toda sexta-feira Comigo ela se apaixonou Comigo ela não tem besteira A Patrícia vira vaqueira Obrigado meu parceiro O teu olhar O teu olhar paralisa O teu olhar paralisa o meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro infelizou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você Meu bem O papo efeito que eu sempre sonhei E toda vaquejada é assim Tome forró e desmantelou Eu e você dançando a noite Eu pedidinho no teu beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Tome forró e desmantelou Eu e você dançando a noite Eu pedidinho no teu beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me amar Alô, Diego Vim para o meu coração O teu olhar paralisa o meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro infelizou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você, meu bem O papo é feito que eu sempre sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e desmantelo, eu e você dançando a noite Eu pedi nenhum no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bonde, mas ama você, você me ama Tome forró e desmantelo, eu e você dançando a noite Eu pedi nenhum no teu beijo, beijo Minha vaqueira é bonde, mas ama você, você me ama DJ Gabriel, bota sentimento aí, cumpade, para ir desmantelo Juntei dinheiro pra comprar um cavalo, meu sonho era botar boi no chão Mas não é fácil pra quem vem de baixo, muito menos pra quem não tem patrão Minhas condições só dava pra uma senha, se eu perdesse faltava comida em casa Mas deu sempre comigo, meu cavalo ligeiro, eu me tornei um campeão de vaquejada Mas deu sempre comigo, meu cavalo ligeiro, sou conhecido como na jada boiada Quando as cortinas de madeira abrem, fica de pé toda arquibancada Pra ver eu ser campeão outra vez, sempre de boi contra conferir na raça Quando as cortinas de madeira abrem, fica de pé toda arquibancada Pra ver eu ser campeão outra vez, tô levando o troféu e a feira pra casa Juntei dinheiro pra comprar um cavalo, meu sonho era botar boi no chão Mas não é fácil pra quem vem de baixo, muito menos pra quem não tem patrão Minhas condições só dava pra uma senha, se eu perdesse faltava comida em casa Mas deu sempre comigo, meu cavalo ligeiro, eu me tornei um campeão de vaquejada Mas deu sempre comigo, meu cavalo ligeiro, sou conhecido como na jada boiada Quando as cortinas de madeira abrem, fica de pé toda arquibancada Pra ver eu ser campeão outra vez, sempre de boi contra conferir na raça Quando as cortinas de madeira abrem, fica de pé toda arquibancada Pra ver eu ser campeão outra vez, tô levando o troféu e a feira pra casa Sem pedir boi contra conferir na raça Pra tocar na vaquejada e no seu coração Conheci uma morena de um metro e sessenta E fui nessa vaquejada que me apaixonei Da arquibancada ela me aplaudia Com seu cabelo longo, a calça apertadinha Olha se tu me der um beijo, eu ganho a vaquejada Da arquibancada ela me aplaudia Com seu cabelo longo, a calça apertadinha Olha se tu me der um beijo, eu ganho a vaquejada Vaqueira marrenta, vaqueira testada E te levar comigo vai ser meu troféu Da vaquejada, direto pro motel Olha se tu me der um beijo, eu ganho a vaquejada Vaqueira marrenta, vaqueira testada E te levar comigo vai ser meu troféu Da vaquejada, direto pro motel Bom não, meu, bom não, meu Eu vou dar vaquejada, direto pro motel Bom não, meu, bom não, meu Eu vou dar vaquejada, direto pro motel Conheci uma morena de um metro e sessenta E fui nessa vaquejada que me apaixonei Da arquibancada ela me aplaudia Com seu cabelo longo, a calça apertadinha Olha se tu me der um beijo, eu ganho a vaquejada Vaqueira marrenta, vaqueira testada E te levar comigo vai ser meu troféu Da vaquejada, direto pro motel Olha se tu me der um beijo, eu ganho a vaquejada Vaqueira marrenta, vaqueira testada E te levar comigo vai ser meu troféu Da vaquejada, direto pro motel Bom não, meu, bom não, meu Eu vou dar vaquejada, direto pro motel Bom não, meu, bom não, meu Eu vou dar vaquejada, direto pro motel Acertaram com o pano é o alza Local é o ator Essa é babalassate, babalassate Tá autorizado, pode torar, pode botar Aqui de Floriano, Trião e Adriana Kelly Tá autorizado, Adriana Kelly Então o pau vai torar Essa noite eu vou dançar Vou sair extravasa Na balada eu vou chegar Todo mundo vai gostar Hoje a noite é minha Não vou me cansar Vou beber, curtir até o sol raiar Essa noite eu vou dançar Vou sair extravasa Na balada eu vou chegar Todo mundo vai gostar Hoje a noite é minha Não vou me cansar Vou beber, curtir até o sol raiar Eita, sofoda de pere É sacode, viu pai A batida assim, ó Uh Show Sacode, sacode Sacode Pipo, pô É por ninguém Não vou me cansar 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 Obrigado.